Eu quero declarar Teu nome, Jesus Sobre toda mente e coração Eu sei que existe paz em Tua presença Eu clamo, Jesus Eu vou declarar Teu nome, Jesus Até toda corrente se quebrar Em Ti há esperança e liberdade Eu clamo, Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as correntes Dissipa as trevas Vem sobre nós Eu quero declarar Teu nome, Jesus Sobre todo medo e depressão Sobre os cativos e oprimidos Eu clamo, Jesus Eu clamo, Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as correntes Quebra as correntes Dissipa as trevas Vem sobre nós Teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as correntes Dissipa as trevas, vem sobre nós Sobre os altos montes, sobre a escuridão Sobre essa cidade, sobre toda a opressão Sobre a minha família, declaro santo o nome Jesus Sobre os altos montes, sobre a escuridão Sobre essa cidade, sobre toda a opressão Sobre a minha família, declaro santo o nome Jesus Teu nome é poder, teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as correntes, dissipa as trevas Vem sobre nós Quebra as correntes, dissipa as trevas Vem sobre nós Sobre os altos montes, sobre a escuridão Sobre essa cidade, sobre toda a opressão Sobre a minha família, declaro santo o nome Jesus Diante desse nome Todo joelho se dobrará No céu, na terra E debaixo da terra Há poder no teu nome Jesus Há poder, a autoridade no nome de Jesus Então declare Sobre os altos montes, sobre a escuridão Sobre essa cidade, sobre toda a opressão Sobre a minha família, declaro santo o nome Jesus Sobre o santo o nome Jesus Sobre os altos montes, sobre a escuridão Sobre essa cidade, sobre toda a opressão Sobre a minha família, declaro santo o nome Jesus Jesus Sobre os altos montes Sobre a escuridão Sobre a saciedade Sobre toda opressão Sobre a minha família De cor, eu sou o nome de Jesus